Eu só tome, 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 ela só bota, 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 é um bloc, bloc, bloc Eu só tome, 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 ela só bota, 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 é um bloc, bloc Vai preto gostoso, então para, caralho Vai preto gostoso, então para, vai Vai preto gostoso, então para, caralho Vai preto gostoso, então para, vai Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para vai Dá de cria pra ela, dá de cria, minutinho, dá, dá, dá Cheguei bebê, derrete, estala Estala pra bater de cria, daquele jeitinho Sobe fogo, ó só Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloc, bloc, bloc Vai, vai, vai Tome, tome Elas adoram, de que elas adoram? Ela gosta É um bloc, bloc, bloc Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para vai Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para vai 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 Aquela de cria, entendeu? Aquela vai, vai Não para, vai, não para, vai Não para, 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 vai Vai preto gostoso Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai De cria, meu tio, pra ela, só pra ela, vai Safado, pra ela Vai preto gostoso Vai preto gostoso Vai preto gostoso Vai preto gostoso